Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Não há pontos aqui na área, vamos chegar aqui pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufragem pra data de hoje, dia 14 de agosto Estamos chegando aqui em segunda-feira, trazendo mais uma localizações diárias do evento dos traficantes Então já deixa aquele likezão pra fortalecer, tamo junto, é nóis! E a primeira localização, galera, tá localizado aqui, saindo de Paleto Esse carinha aqui é o primeiro local, o primeiro traficante Ontem ele tava por aqui, hoje ele repetiu, mano, aqui no Monte Schilled Próximo aqui, a loja número 7, beleza? Essa aqui é a primeira localização e já bora ir pra segunda localização, beleza? Bora, bora! E a segunda localização, galera, tá aqui atrás aqui da loja de bots, né? Loja de bots, de barco, sei lá, salva-vidas, ué? Aqui, mano, nessa localização aqui em Sand Shores, aqui atrás, né? Então você chegar, vir aqui atrás, ó, e vai tá meio que descer outro lado aqui, entrei pro lado errado É aquele carinha que tá ali em cima, aquela ali é a segunda localização deste evento dos traficantes, tá? Se você seguir a mesma ordem que eu, esse aqui é o segundo traficante E a localização perfeita dele tá aqui, ó Em cima aqui do Sand Shores, aqui perto do Mar Alamo, tá? Mais precisamente, aqui perto aqui dessa Amulation número 1 E também aqui perto da loja número 1, beleza? E você vai tá encontrando aí o segundo traficante E já vamos aí pro terceiro traficante agora, pra localização de hoje E o terceiro traficante, hein, galera, tá aqui Atrás aqui, opa, pro lado errado, é ali atrás da loja de armas, ali Tá? Aqui em Chumash, beleza? Deixa eu seguir aqui, ó Tem essa lojinha de armas aqui, é Suburban Vai tá aqui atrás Deixa eu entrar aqui, ó Se eu entrar aqui por esse beijo aqui, você vai tá encontrando ele aqui atrás Esse aqui é o terceiro traficante, que no caso é essa mulherzinha aqui E a localização exata dela tá aqui, ó Aqui tem a loja de armas, que é a Amulation número 8 Também temos aqui a loja de tatuagem, estúdio de tatuagem número 6 E a Suburban número 4 Chegando aqui nesse local, mano, aqui em Chumash, você vai tá encontrando ela aqui, beleza? E vamos agora pra localização da Ganvan Lembrando que a Ganvan, ela troca de arma toda quinta-feira Então hoje ainda tem a chance de você comprar aí o canhão elétrico e a arminha de pum, beleza? Também com uma machine gun Simbora, bora lá E a Ganvan, galera, pra data de hoje, tá aqui próximo Esse hospital aqui, ó Santa Fiacre Hospital Aqui perto desse posto de gasolina Só você chegar aqui, ó Você vai entrar aqui atrás, nesse estacionamento Ela tá escondida aqui atrás, ó Então você vai ter que entrar aqui, ó Ali está a Ganvan na data de hoje Abrindo aqui no mapa certinho a localização É Murieta Heights, tá? Aqui fica o hospital, desse lado, né? Você vindo de lá pra cá, ó Você vai tá encontrando ela aqui Chegando nessa região Próxima aqui é o estúdio de tatuagem número 5 E também próximo aqui é essa lojinha aqui A loja 14, tá? Entre o estúdio de tatuagem número 5 E a loja 14 Você vai tá encontrando a Ganvan Pra data de hoje E as armas que estão aqui, galera Vou tá mostrando pra vocês na data de hoje São essas armas aqui, tá? Cineco, fuzil pesado Isso é, uh, um binatomizador Descobeta automática Trabuco Lança-missa esteleviado Canhão elétrico Que é a Machine Gun, né? O Machine Gun não O Canhão elétrico Que é a Hayo Gun RPG E a SMG Tática Beleza? Ha! Eu falei que ia tá a Machine Gun Mas a Machine Gun não tá É a Hayo Gun Beleza? Então vamos lá Agora pra localização do Baú do Naufragem Pra data de hoje E a localização, galera Do Baú do Naufragem Hoje ele tá numa localização Um pouco difícil Que é aqui atrás Atrás dessa montanha aqui Vou tá abrindo aqui o mapa pra vocês Tá vendo aqui esse local aqui Aqui a gente tem o Oceano Pacífico Cordilheira Sanktiansky E aqui as minas As minas não É o minério, né? As produção de mina Ela vai tá bem aqui nessa localização Então você vai ter que subir aqui Essa montanha ali Pra você poder localizar ela Beleza? Ela vai tá lá naquela praia lá Essa hoje é uma localização Um pouco difícil Porque não tem qualquer referência a pé A não ser o próprio mapa mesmo Onde você vai ter que vir Pra subir aqui Eu vou subir essas montanhas Pra poder ser lá Onde ela tá Bem ali, né? Aqui no meio ali Oi, oi Si, oi, si, oi Si, oi, si, oi Opa Si, oi Si, oi, oi Opa Aqui chegando Então galera Vai tá aqui Deixa eu esquecer Aqui na praia certinha Opa Opa Não vou pegar Aqui ó Vem aqui Chegando aqui Nessas pedras Aqui ó Ela tá aqui atrás Aqui ó O barquinho aqui E aqui tá o baú do naufrágio Da data de hoje Beleza? Então Tá até na água galera É meio difícil de achar ele Mas tá fácil aí Depois que você tem a localização Tá? Então é bem aqui ó Tá fácil Porque é um local bem Bem prático né? Entre aqui A mina Tá? E esse local aqui Tá? Aí você vem aqui ó Bem aqui nesse meiozinho Você vai tá encontrando ele Beleza? Então é isso Moçada Essas são as localizações Pra data de hoje Espero que vocês tenham curtido aí Vídeozinho rápido Curto pra trazer pra vocês A localização E a tarde tem outro vídeo Aleatório aqui no canal Então se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau Tchau